Olá, galera bonita, grande abraço, muito boa tarde. Nós estamos chegando aqui agora no Shopping Chão, a maior feira de sacoleiros aqui do interior do estado do Ceará. Shopping Chão é assim conhecida a feira do Ipu. Estamos aqui no oferecimento da água mineral Brisa da Serra, que é a parte do estacionamento. O Shopping Chão é feira, está começando mais cedo agora e nós vamos mostrando para vocês a movimentação tranquila. No período da pandemia tivemos muitas dificuldades, muitos problemas, tá? Vamos mostrar para vocês aqui, olha, que é o estacionamento, estacionamento para você aqui. E esse estacionamento bastante amplo. Aqui nós observamos algumas bancas, você vai compartilhando aí porque o seu compartilhamento é muito importante. Nós estamos com apoio da água mineral Brisa da Serra, a água mineral, melhor água mineral do Brasil. Mostra aqui essa parte aqui do Shopping Chão, ele tem várias bancas já funcionando e a gente observa as pessoas todas utilizando máscaras, o que é um detalhe, né? Nós estamos de segunda a sexta-feira na rádio Ibiapab FM de São Benedito, Ceará. A partir de meio-dia, que a gente vai mostrando aqui outras bancas, que um dos principais corredores do Shopping Chão é composto. Boa tarde, Germânio, Dois Santos, um abraço para você. Eu peço que vocês compartilhem, que é muito interessante. Aqui eu vou mostrar para vocês a movimentação que nós vamos passando pelos corredores do Shopping Chão. Oferecimento do Sextão do Lá, o melhor mercantil para você comprar em Reriotaba. Maria Lourdes está com a gente também. É a movimentação hoje aqui no Ipú. Agradecendo a sorveteria Tony Mel, tudo em sorvete. Sorveteria Tony Mel, o melhor sorvete do Brasil. Lembrando que a sorveteria Tony Mel está no centro da cidade. Abraçai a Maria de Lourdes, que está com a gente também. Germânio, Dois Santos. E aqui você observa todo tipo de produto à venda, né? Uma variedade muito grande de produtos, de roupas. Nós vamos ali para a praça de alimentação. E mostrando vários setores da feira para vocês. Essa feira que já existe há algum tempo, bastante movimentada aqui na cidade do Ipú. É sem dúvida nenhuma a maior. Aqui uma parte já mais coberta. Aqui, ó. Parte coberta pelas lunas. Com exclusividade, compartilha a notícia. Apoio também, patrocínio do doutor Tiago Chilton, médico oftalmologista que atende na Clínica Osanto, em São Benedito. Doutor Tiago Chilton, um dos melhores oftalmologistas do Brasil. Portanto, se você quer ser bem atendido, precisa de exame de vista. Ele atende quarta, quinta, sexta e sábado na Clínica Osanto, em São Benedito. Um dos corredores é esse aqui. A movimentação não está tão grande, né? Como é de costume. Hoje poucas pessoas, devido à pandemia. Mas como eu falei para vocês aí, muita gente utilizando máscara. Exatamente obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde. Observamos também as bancas um pouco espaçadas. Eu quero saber o som. Alô, Francineide, Rogério Gomes, grande abraço. Compartilha aí, tá? E nós vamos para a Praça de Alimentação. Para mostrarmos para vocês como é que está a movimentação aqui na Praça de Alimentação. Pouca movimentação hoje aqui. Realmente o Shopping Chão não está como foi, né? Tem uma variedade grande de roupas e produtos. E a gente vai mostrando aqui com exclusividade para vocês. Vamos conversar aqui com o Salles. É aqui, Salles. O Salles aqui é um dos garçons conhecidos. Há muito tempo. Salles, como é que está a movimentação após esse período de pandemia? Rapaz, a movimentação, graças a Deus, a movimentação está boa demais. É a quarta-feira aqui, mas cada dia, cada feira aumentando o pessoalzinho, mas é tudo com máscara, álcool nas mesas. Tem um perto dos enfermeiros na porta do... Tem uns enfermeiros aí? Tem para fazer o teste, álcool nas mãos, todo mundo com máscara, tudo bem. Vamos lá, vamos ver a Deus. Então tá bom, né? É a quarta-feira depois do fechamento, é? É a quarta-feira depois do fechamento, é? É a quarta-feira, é a quarta-feira. É a quarta-feira. É a quarta-feira do mês. Essa é a segunda-feira do mês após o fechamento. Segundo o Sales nos informou ali, tem um pessoal... E aí, Denil? Pessoal ali trabalhando ali, os enfermeiros. Vamos saber aí como é que tá sendo o trabalho dos enfermeiros aqui? Conversar aqui no oferecimento de água mineral. Brisa da Serra, a melhor água mineral do Brasil. Conversar com os minhos aqui, boa tarde. Boa tarde. Como é que tá sendo o trabalho de vocês aqui? Sendo bom, bem produtivo. Estamos aqui toda quinta. Quem entra tem que ser... Ver a pressão, ver a temperatura e colocar álcool. Olha aí minha temperatura aí, vê se eu tô normal. Ele vai... Esse é o procedimento. Ele coloca álcool nas mãos. Onde ele tá medindo aqui, ó. Esse aparelhinho mede em qualquer lugar do corpo? É na cabeça ou no... É? Tá aí. Portanto, ele vai fazer aqui. Olha como é que tá a minha temperatura. 35, normal e até quanto? Normal até 37,2. Acontece de chegar gente que não tá normal? Não. Nunca chegou, né? Daí, portanto, bom trabalho pra vocês aí. Vamos mostrando aqui. Mó feira de sacoleiros no Nordeste. Com oferecimento também da água mineral. Brisa da Serra, melhor do Brasil. E vamos conhecer um pouco, né? Todos de máscara. Olha, compartilha aí. Porque o compartilhamento... Que tem tecidos, uma variedade grande, como você observa aí, ó. Que tem... É... É... Só tecidos. Aqui tem outra banca bacana aqui também. E aí, garoto? De São Benedito. Variedade grande aí. É o Chimendão. E aí, Patrícia, vem aqui, me diga, conversar aqui com a Paty. O que você tá achando da feira? Boa. Melhorou depois da pandemia? É, tá indo, né? Ah, deixa eu te mostrar aqui pro povo aqui. Não. É, me diz uma coisa. Tem alguma coisa que tá dificultando nesse período? Tá faltando algo em relação às outras feiras que você já viu? Não, tá um pouco fraca, mas tá... Tá em relação às outras, tá mais fraca. Claro, porque a situação que a gente tá, né? Nessa pandemia, tem que tá fraca mesmo. É, realmente tá... Eu tô notando que tem pouca gente, né? Mas o que eu tô vendo é que tá todo mundo de máscara, né? Graças a Deus. Protege. É, um pouco, né? Tem a nossa amiga Patrícia aqui também. Obrigado aí, Patrícia. Um abraço. Vamos continuar mostrando. Rafael Ferreira. Ô, rapaz, tudo bom? Mostra aqui. Tô querendo... Mostra aqui, tudo bom? Oi. Mostra aqui, olha. As outras bancas que funcionam aqui normalmente, mudou um pouco o esquema. Essas ruas estão mais largas, as ruas do shopping chão. Elas eram mais estreitas. E com o enlarguecimento delas, as ruas não eram tão largas como estão agora. E esse enlarguecimento colabora pra que a gente possa ter um espaço melhor, tá? Falar aqui com o pessoal que tem uma banca aqui só de bolsas, que é muito bacana. Meu amigo Glauber, que é lá de Canidé. Aqui com ele aqui. Uma variedade grande de bolsas também. E são várias bancas aqui trabalhando. Cadê o Glauber, hein? E aí, Glauber? Como é que tá? Glauber de Canidé. Como é que tá lá, nossa querida cidade de Canidé? Muito bom, muito bom. Deu certo pra ti lá? Deu certo, graças a Deus. Aí o grande Glauber vende bolsas de todos os tipos aqui, ó. Uma variedade grande. Tem mochilas, tem tudo. E na volta às aulas tem também a opção, não tem, Glauber? De vida. Aliás, aqui ó, volta às aulas, né? Tem rede, certo. Certo. Aqui é do Glauber também? Certo, do Glauber. Ah, é? Tá do Canidé. É? Aqui então, ele não vende só bolsa não. Aqui, ó. Aqui ele vende de cadeira hoje. É? Olha a rede cadeira hoje. Sabia não, Glauber. Tá vendendo também isso aqui? E ele não vai tocar a trecada. Vamos mostrar primeiro aqui, porque aqui o Glauber é patrocinador. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui só a mochila. A mochilinha dessa aqui, Glauber, é quanto? Hoje é a parte de 30 reais. Olha, atenção, mães. Fala aí. Pega o microfone e fala pras mães que eu vou mostrar as mochilas. Bora, garota. Chegamos aqui hoje, ó. Essa volta às aulas aqui, mochilas especiais, reforçada por 65 reais, viu? Uma loja é 120, 150 reais. Com certeza, aqui é mais barato. Uma mochila dessa aqui que eu tô mostrando, é quanto? Essa é 65 reais, 65. O Chico está no Estudantil. Estudantil, é. Muito bem. Mostra outras coisas aqui. Bom, bolsa de viagem, 40 reais. 40 reais, ó. 40 reais, é. Uma bolsa pequena, tipo a cifrasqueira, aquelas pequenininhas. Bom, bolsa pequena pra mulher, a partir de 20 reais. E hoje nós estamos com um grande sortimento, Chimene, também em boné, tá bom? É, mostra aí, aparelho. Vamos olhar aqui. Vamos pra cá. Aí, pessoal, vamos mostrar aqui os bonés. Bora aqui. Hoje chegou aqui. E hoje virou o repórter. Bora, garota. Hoje chegou aqui, ó. Presta atenção, ó. Boné hoje, ó. Boné de vaquejada por 17 reais pra revenda. É primeira linha. Temos outra, essa boné esportiva, 15 reais, certo? É o sortimento imóvel. E aqui hoje, nós temos aqui... O que é essa bolsa aqui? Essa bolsa aqui hoje, ela custa 25 reais, viu? É, gente. Carteira, 20 reais, né? E hoje aqui tem esses bonés aqui, ó. Toda linha de boné aqui de 10 reais, ó. Pra revenda, 10 reais. Pessoal, vou só dizer uma coisa aqui. Cada banca tem um número, uma placa com a referência. Vocês procuram porque deve alguém estar perguntando. Abraçar aí pra Laninha, Aragão, pra Frutuosa, Camelo. Olha, cada banca tem uma placa de identificação. Pra você localizar a banca do Glaube aqui, ele vai dizer qual é a placa. Aqui, a placa é aqui. ZG5, ZG5, ZG4 e ZG3. ZG5. É. Tá bom, pessoal? ZG3. É só procurar na região principal, né, Glaube? Principal, é. Banca do Glaube fica bem na entrada. Na entrada do clube, é. Na entrada direita, o principal do clube do Ipú. No grêmio do Ipú. Valeu, galera. Valeu, Glaube. Tá aí, gente. No oferecimento de água mineral, Brisa da Serra, melhor água mineral do Brasil. Oferecimento de Cestão do Lá, Inherio Taba, o melhor pra você comprar. Cestão do Lá, tudo em... Aliás, quem comprar no Cestão do Lá vai concorrer a uma moto zero quilômetro agora em dezembro. Valeu, Glaube. Eu vou mostrando aqui. Grande Glaube patrocina a gente também. A gente vai mostrando aqui as coisas aqui. Olha, outra banca aqui do Glaube aqui também. Tem uma rede. Quanto é que é uma rede dessa, patrão? Aí nós temos a partir de vinte e cinco reais. A rede? E é, rede de vinte e cinco. A partir de vinte e cinco. E é, Glaube. E é, tá barato. Temos a partir de vinte e cinco reais aqui no lojão do Vavá. Ah, valeu, Vavá. Grande Vavá. Grande aqui. Como você tá se entrevistando. Mostrando aqui também as outras bancas. Ó, pra você ter uma ideia, a entrada do Glaube é bem aqui, ó. A primeira porta, no primeiro portão. Já você tem dois portões de entrada na frente. O segundo portão, ali é o estacionamento, pra quem está acompanhando. E aqui, bem no portão da lateral direita, na entrada, que é esse portão que eu estou, tem a banca do Glaube. Que é a banca das, a banca das mochilas. Talvez a gente mostre mais pra você aqui. Oferecimento também, agradecer ao doutor Tiago Schulte, médico oftalmologista. Na nossa querida, nossa querida cidade de São Benedito. Doutor Tiago Schulte, um dos melhores oftalmologistas do Brasil. E aqui a gente vai na rua principal. Que é onde tem a famosa rua das dores também. Essa rua aqui, que é a rua do Sextão do Lá, tá mais aberta. Antes era mais estreita. E essa abertura facilitou muito, ó. Porque dá uma melhor acessibilidade a todos nós aqui antes. Nós não tínhamos. Um abraço aí pra Rolange e Souza. É? Bruno Paiva, compartilha aí. Pra outras pessoas assistirem. Nós estamos na famosa feira do Ipú. Shoppingchão. Olha a minha amiga das dores ali, ó. Minha amiga das dores tá por aqui de volta. Com as suas coisas. Aqui é uma das principais. E como eu falei, cada banca... Agora mudou das dores? ZG10? Ah, meu Deus do céu. A gente divulga muito, muito. É ZG10, ó. Falamos ali a do Glaube. Mudou também. ZG10. É o número da banca. Cada banca. Isso aqui é da das dores. Você compra pra revender. Tem uma variedade grande de produtos. Roupas boas. Bonitas e bacanas. Aqui, ó. Shorts, bermudões. E assim, no oferecimento de água mineral Brisa da Serra. Melhor água mineral do Brasil. E ainda cestão do lar com você. Das dores, e agora pra o final do ano, o que é que cê tá trazendo? Rapaz, tá tudo muito difícil. Falta de mercadoria, mas a gente tá batalhando. Vai trazer, né? Trazendo muita mercadoria. Calça, vergonha. Sempre com variedade. Modinha também. A gente tá vendendo. Modinha. Certo. Vai a minha amiga das dores. Mas vamos continuar mostrando aqui também. O oferecimento de... Bem, agradecer também o apoio todo especial da Madeireira São José. Do meu compadre Fábio com a Madre Vera em Guaraciaba do Norte. Madeireira São José. Tudo em Caibro. Linha em Rípio e material de construção. Segunda a sexta-feira eu estou na Rádio Biapab FM. De meio-dia a um e meia. E na TV Diário, no programa do Ferreira Aragão. De segunda a sexta, de sete às oito da manhã. Júnior Chimenez, direto do Shopping Chão, lhe mostrando a feira do Ipú. A gente volta a qualquer momento novamente com você. A gente volta a ver.